Bom dia meus amigos, estou passando para desejar uma feliz Páscoa para vocês e pedir que Deus abençoe nós grandemente. Estou passando para deixar aquele beijo grande para vocês, agradecer a vocês por tudo, que Deus abençoe nós para a gente seguir em frente com a nossa caminhada, nada de desanimar, nada de se desmotivar, vamos seguir em frente. Não importa que tenha ovo de Páscoa ou não, mas a gente tem Deus no nosso coração e amanhã será um novo dia. Bote na sua cabeça que hoje está ruim, mas amanhã vai melhorar. Vai melhorar, nem sempre minha vida foi boa. Mas não melhorou? Agora corra atrás, faça por onde? Faça por onde que você consegue. Eu corri atrás, eu fiz por onde a minha vida melhorar, trabalhei muito, fiz muitas coisas para as pessoas para poder eu conseguir me levantar. Então bom dia, vamos tirar o pé do chão, vou ali fazer uma caminhada para poder comer doce e não engordar, a gente tem que fazer o que? Cuidar da saúde, tomar suco detox, saladas e fazer caminhada para acelerar o metabolismo e poder comer de tudo, não é isso? Beijo! Cuai, seu app de vídeos curtos.